Como neste penteado é preciso ter o cabelo o mais comprido possível, eu agora vou alisá-lo para ele ficar ainda mais comprido, mas antes de alisar vou usar este protetor de calor que é muito importante vocês usarem, eu estou sempre a dizer a mesma coisa, mas é importante para vocês lembrar isso de proteger o vosso cabelo do calor, portanto vou usar este da 3ME e vou alisar. 1, 2, 3, já está. Agora depois de alisar, como nós usámos temperaturas muito elevadas no nosso cabelo, vamos então nutrir as pontas usando este Botanic Nourish and Nour Planners, que é aquela gama que eu adoro da 3ME, vou só fazer 3 ou 4 soprais aqui na mão e colocar nas pontas para nutrir as pontas que acabaram de levar com temperaturas elevadas e assim elas ficam todas nutridas, hidratadas e muito felizes. A primeira coisa que vamos fazer é usar um elástico, de preferência preto se tiverem um cabelo escuro como o meu e vamos criar aqui um rabo de cavalo bastante alto, eu vou usar o meu pente para que tudo fique bem penteadinho e preso. Ora bem, estão a ver este rabo de cavalo bastante alto, tudo penteadinho e vamos agora fazer um rabo de cavalo. Rabo de cavalo feito. Agora o que nós vamos fazer, vou chegar um pouquinho mais perto para vos mostrar. Vamos retirar uma pequena mecha da parte de trás do cabelo, estão a ver? Com esta mecha vamos dar a volta ao elástico para o elástico desaparecer. Já não se vê o elástico. Agora com os ganchinhos vamos prender esta mechinha que vamos tirar a parte de trás do rabo de cavalo e como estão a ver conseguimos tapar o elástico com o nosso cabelo. Vamos passar aos próximos passos. Vamos então selecionar uma mecha mais pequena da parte de trás, mais uma vez, do cabelo e vamos separar esta mecha que acabámos de separar em duas secções diferentes, assim. Agora vamos prender uma das duas mechas que acabámos de separar, não se preocupe, porque o penteado não vai ficar assim, vamos só focar em fazer uma trança normal, separar a mecha em três e começar a entrelaçar, como vocês já sabem. Agora com o elástico vou usar um transparente, vou colocar aqui no final da trança para ela ficar bem presa e vou começar a fazer o mesmo processo com esta mecha que nós acabámos de separar. Agora que temos as nossas duas trancinhas feitas, vamos à parte do mesmo direito, pegar na nossa trança e devagarinho dar uma volta aqui na parte de cima da cabeça, de jeito à trança ficar assim com um ligeiro círculo e prendermos atrás do rato que vale principal. Como estão a ver, temos a primeira voltinha feita, aqui, linda, maravilhosa, e agora vamos pegar na segunda trança e fazer a mesma coisa para o lado inverso, vamos dar a volta aqui por cima, de forma a quando ele cruzar da parte da frente seja mesmo aqui no centro. Vou agora usar uns ganchos e também prender esta trança. Para acabarmos o penteado vamos usar um bocadinho o Get Sleek da 3M só para garantirmos que o penteado fica no sítio, que tenha mais durabilidade porque as festas da passagem geralmente demoram algumas horas, portanto vamos então aplicar. Pode ser um penteado todo, um rabo de cavalo, nas trancinhas, com cuidadinho e assim ficamos com o penteado pronto para uma noite de festas. E aí